Essa foi a última notícia de que Bolsonaro está tentando ficar nos Estados Unidos, fazendo palestras. Para Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, ele precisa passar pelo processo legal que qualquer pessoa tem que passar para ficar por lá. Foi dito pelo Ned Price, que é porta-voz do Departamento de Estado, que ele entrou com o visto de autoridade, visto a um. Só que esse visto tem um prazo de duração, ele dura 30 dias. E no final dos 30 dias, para permanecer no país, ele tem que conseguir um outro visto. Ou de turista, ou de habilidades especiais, uma empresa pedindo por ele, quem sabe a empresa do Steve Bannon peça para ele ficar por lá. Porém, o pedido de visto é analisado pelo governo federal. Não adianta ele pedir na Flórida o Rondessantes, que vai poder dar. Não, quem vê o visto é o Departamento de Estado. E o governo americano já deixou algumas indicações no ar de que não tem o menor interesse de permitir que Bolsonaro continue nos Estados Unidos. Se ele está dizendo que vai fazer palestras, a gente sabe que Bolsonaro realmente não tem nenhum trabalho acadêmico, intelectual, para fazer palestras mundo afora. O que ele vai fazer é ser usado como garoto propaganda da extrema direita, no máximo, né? Não sei nem se é uma boa propaganda, mas enfim, isso é um outro assunto. Mas ele precisa da autorização do governo federal para permanecer no país. E me parece que o governo Biden não está muito interessado que ele permaneça por lá, não.